Então hoje eu... E aí galera, de carona com o Alisson, na verdade quem tá de carona sou eu agora, porque eu trouxe um aluno aqui, um mentorado pra fazer o choque da abundância, pode ser aqui só. Aí eu tenho que ensinar ele até a andar na rua também, sabe? Aí bota. Como é que tá sentindo a experiência aí? Muito bom. Como é que tá o coração? Acelerado. Então assim, eu acabei de dar uma aula pra ele, explicando sobre as frequências, sobre que o coração, o sentimento é que cria a realidade. Aí eu falei assim, não, vão ali pra você andar num carro, olha lá, tá até ensinando. Então assim, ó, por quê? Ele nunca tinha andado num carro desse aqui, não é verdade? Já tinha? Nunca. Nem de carona. Nem de carona, então assim, e vocês andam de carona, vocês sabem, né? Quando é pra andar de carona, tem que meter o dedo no like e pagar a inscrição. Então assim, o que que eu quis fazer hoje aqui, ó? Quis pegar o Gabriel, mentorado meu, pra viver a experiência de como é acessar a energia de um carro. De um carro que assim, ele tem o objetivo de ter um carro, não sei se é esse, né? Mas ter um carro mais, que acelera mais, que tem 256 cavalos de roda. Só que pra você poder ter experiência, você tem que fazer o quê? A visualização criativa. E aí pra melhorar essa questão da visualização criativa, eu falei assim, não, vão ali, você vai andar no meu carro. E aí você vai ter essa oportunidade de ter essa experiência. Então nós estamos fazendo esse vídeo aqui, estilo do vlog. Se você é novo no canal aqui, já chega, se inscreva aí no canal pra poder fazer acontecer. Então assim, o que que acontece? Tudo aquilo que a sua mente é capaz de imaginar, o seu corpo é obrigado a ir. Ele já vinha tendo aí imaginações de que queria ter um carro automático, um carro com mais potência. Banco de couro. Banco de couro. É, isso aqui não tem teto não, mas em breve a gente vai ter um que tem teto. Isso aí é, isso é fato. É, ó, gentileza, ó, deixa o povo andar no trânsito. Então o que que acontece? Aqui vivendo, ao viver essa experiência, ele vai ter o quê? As sensações. Ele vai ter quais tipos de sensações? Ó, é tudo que ele é gentil, deixando todo mundo passar a faixa. Dá pra lá me ver? Dá não. Então, parece que ela me viu, porque ela foi cumprimentou, agradeceu. Aí, o que que acontece? Aqui, ó, tocou, toque físico, ele tá sentindo a pressão no motor, tá respirando, tá dando um pouco de, talvez, adrenalina. Eu quis mostrar na prática tudo que eu ensinei, como é que funciona o corpo, o cérebro, quando você tá diante de um desafio. Aí eu tô falando assim, olha, controla a respiração, por quê? Você tem que ficar em paz. Quando você tá diante de alguém que você conhece, né, uma pessoa famosa, um carro que você quer ter, às vezes a gente fica emocionado. Mas, isso aqui, a gente não pode apegar a essas situações. A gente tem que só sentir, tá tudo bem, agir com naturalidade. Quando a gente age com naturalidade, as coisas acontecem. Então, assim, eu quis trazer o Gabriel por essa experiência, e aí ele ainda não sabe, porque ainda tem surpresa. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Nós vamos almoçar numa chascarinha. Por quê? Eu não sei se ele tem experiência ou não. Eu tava com vontade de comer uma boa carne, que é um lugar que eu acho que é bacana de ir, dando choque de abundância. E aí eu vou pôr ele lá pra pagar a conta, tá? Só pra quebrar a crença dele também de um negócio aqui que faz parte. Ele não sabe por que que essa crença aqui é que vai quebrar, não. É. É, olha lá, eu já não tava feliz. Aí, já tá assim. Expliquei também, assim, ó, outra coisa que eu expliquei pra ele, que eu identifiquei, né? Por quê? Eu sempre ando com dinheiro. Dinheiro. No bolso. Por que que eu ando com dinheiro? Com energia. Pegar a energia do dinheiro e tal. Lá o Ribeiro já falava isso há muito tempo atrás. E aí, o que que ele falou? Mano, mas por que que você tem esse tanto dinheiro? Vai te roubar. Ou seja, programado. Uma crença de que se eu tiver dinheiro no bolso, eu vou ser roubado. Entendeu? Então, assim, aí é onde que vocês vão percebendo. Vai devagarzinho aí, só pra deixar aqui ali. Que carro lá, ó. Agora eu vou te mostrar o que que é um carro. Deixar quem? Ó, agora. Ah, aqui, lá na frente, né? Agora a gente vai fazer isso aqui com o carro, ó. Ó. Agora eu vou falar pra você acelerar. Vai, gente, pai. Vai, vai, você acelera, só. Caraca. Uau, mano. Ih, parece um jato aí. Ih, que doideira. Você tá achando que é só a sua moto que acelera? É isso que você não sobe acelerar ainda, só. Vai, eu mesmo. Fazer pra cima desse carro aqui. Vai, que creio. E aí, gostou? É, bom demais. Dá adrenalina, não dá? É violenta, hein? Quase igual a moto, velho. É. Como eu acelero a moto, dá pra... É uma sensação... É bem semelhante, não é? Então, assim, ó. Ou seja... Então, mais uma vez, eu quis trazer o quê? Essa experiência pra vocês perceberem. Que aí agora ele vai memorizar. Criou memória. Gerou memória ou não gerou aí? Sim. Tem certeza que gerou memória nele. Por quê? E, assim... Ele me conhece e tal... Só é reto. Só é reto. É, pega lá na curva. Dá e vamos que vamos. Aí, o que que acontece aqui, pessoal? Gerou memória. Se você quer um carro, pra você fazer o teste drive, você não vai pagar. E aí, você vai lá como se já fosse comprar. Então, assim... Você precisa viver essa experiência. É um treino que vai gerar as memórias. E aí, na hora que você usar as visualizações criativas, você vai saber. Você vai saber por quê. Você já viveu a experiência. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Ah, aqui? É, olha isso aqui. Esse é pra lá, ó. Ah, eu não... É porque eu passava... Quando eu passava, eu perco por fora. Não sei por lá. Ah, tá lá no outro lugar. É. Dá um acelerador aí, pra você ver, vai. Vai pra mola ali na frente. Não, você vai, mete o pé aí. Ô, eu tô com caixa de venda. Tô pegando uma reta miocchi, cheia de buraco. É, deixa eu dar uma equipação daquela ali, ó. Então, assim, gerando memória, o que que acontece? A pessoa fica tranquila. Ela consegue viver a experiência. Agora foi na barriga, ó. Pegou, né? Então, assim, ó. Você viu que tá no modo mais esporte. É. Essa que eu gosto. É. Ó, todo mundo que fez essas experiências comigo, comprou o BMW. Tem uma notícia pra você. Interessante. Tem a notícia. Depois que vê, não tem jeito de dizer, não. Então, assim, teve uma época que tinha três alunos meus, quatro alunos meus com BMW. Ué, incrível. Ah, agora pisa, vai. Caraca. Ué, a gente chegou a 100 já, ué. 120, cara. Ó, tu puro. Falei que freio é bom. Aí, ó. Você faz o carro de 0 a 100. 4,4. Meu avô tá suado aqui. Eu quis trazer toda essa experiência, gente. Pra vocês entenderem como compreendem, sabe? Eu quis trazer esse vídeo, assim. E aí, vocês vão perceber que dá essas adrenalinas, que traz esse choque. Dá mais uma acelerada pra você ver, vai. A gente vai sentar aqui. É, agora pode ir de boa. Massa, né? Ué. Nossa, o que disparou aqui de novo. Agora dá pra pagar o almoço, não dá? Depois dá uma acelerada dessa? Não, é que isso. Tranquilo, hein? Dá dois almoços. Que depois de ver, tem jeito de desver? Ah, tem. E tem um código também que eu ensino, pessoal. Que é o quê? É o código do chaveiro. Quando você vai comprar o seu carro, o que você tem que pegar? Compre o chaveiro. Aí, no chaveiro, você pega lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando eu comprei esse chaveiro aqui, ó. Foi justamente pra Poukir. A chave do meu BMW. Então, eu já intencionei. Intenção específica com emoção elevada, igual o Gabriel fez aí, ó. Vai gerar o quê? Essa experiência. E aí, de uma forma ou de outra, olha ali, ó. Outra BMW, ó. Tá vendo, né? X1. Quando, quando? Ah, acho que é a X4. A X4 ainda é maior atrás. Eu sou apaixonado com a X4, muito todo. Meta. Vou dar um presente desse pra minha noiva. Minha esposa. Vou dar. Já tá lançado aqui, ó. Nesse vídeo. Aqui eu vi. Não, pode tocar. Ah, então eu passava ela por lá e fazia o contorno aqui. Então, assim, ó. Compre o chaveiro. Intenciona pra qual carro que você quer. Coloque emoção elevada que você vai ver se... E usa visualizações criativas. O quê? Pra poder ter essa experiência sempre. Vou mostrar aqui de vida aberta, viu? Olha o barulho que faz. O Gabriel vai pegar o vento. É, vai pegar o vento. Mas é tipo isso, galera. Então, assim, pratique. Pratique. Faça. Porque aí você vai gerar memória. Uma vez gerando memória, você visualiza várias, várias vezes. E aí faz e acontece. Beleza? Gostou do vídeo? Dá o like. Se inscreva aí. Ó. Detalho importante, viu? Se você quiser reprogramar suas crenças igual aqui, ó. Ele via. Eu com dinheiro. Se tiver muito dinheiro e vai ser roubado, vou te apresentar uma oportunidade. Uma oportunidade massa. O que que é? Eu tô com um curso que chama Renascimento Financeiro. Um curso onde você vai aprender tudo sobre mentalidade financeira. Nossa, vaca ali, você viu? Tudo sobre mentalidade financeira com relação ao dinheiro. E você vai conseguir reprogramar. Eu vou te mostrar o que eu faço passo a passo pra desinstalar da tua mente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Aproveita essa oportunidade. Curar sua conta bancária. Elevar o termostato financeiro. Você teve a desprogramação de tirar o que? Voto de pobreza. Você lembra? Lembra. O que aconteceu quando tirou o voto de pobreza? Eu tava ganhando em torno de 11 mil no mês. Passei a ganhar 30 mil no mês. Isso aí... Tipo... E tipo, na mesma época que a gente fez essa questão de levantar o termostato. Mesmo mês, né? Já foi assim. Você tinha me perguntado qual que foi a base ali de ganhos por mês. Aí eu te falei, ah, 11 mil. Aí, naquele mesmo mês que você desprogramou, já foi logo pra 30 mil. E agora só... Agora já tá em busca dos 50 já. E assim vai. Tá com fome, hein? Tá com fome de crescer. Crescimento é isso, pessoal. Sem medo. Fazer acontecer. Então assim, cai pra dentro. Aí uma prova viva. Pô, é ali, ó. Vamos aqui, galera. Senão você vai acelerar aí, ó. Então assim, a prova viva. Vai lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreva. Se inscreva. Não perca a sua oportunidade que esse curso vai mudar a sua vida. Você vai ser totalmente reprogramado. Tirar voto de pobreza. Nojo do dinheiro. Nojo de pessoas ricas. E aí você vai ter programação pra curar a sua conta bancária. Elevar o seu termostato financeiro. E detalhe. Você vai ter drives da riqueza. São mais de 98 drives com relação à riqueza que eu vou instalar na sua mente. Beleza? Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Olha aí, Gabriel. Valeu. Valeu.